Olá, bom dia! Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Os investimentos no país iniciaram o segundo trimestre do ano com crescimento. É o que mostra o indicador IPEA de formação bruta de capital fixo. Pelos dados, os investimentos tiveram alta de 1,5% em abril com relação a março. Foi a terceira variação positiva dos investimentos, que avançaram 2% no trimestre terminado em abril. Na comparação com abril do ano passado, o indicador foi 13,1% superior. No acumulado em 12 meses, após 44 períodos de retração, informou o IPEA, o indicador registrou resultado positivo com alta de 1,4%. Está sendo realizada hoje a quarta rodada de partilha da produção do pré-sal. Foram oferecidas as áreas de Itaimbezinho, Três Marias, Dois Irmãos e o Irapuru, nas bacias de Campos, no Rio de Janeiro e Santos, em São Paulo. A licitação dá continuidade ao calendário de rodadas, que ajudam na retomada do setor e atraem investimentos ao país. O consórcio vencedor do bloco Irapuru foi formado pela Petrogal, State Oil e ExxonMobil. Já o bloco Dois Irmãos recebeu apenas uma oferta, apresentada pelo consórcio formado entre a Petrobras, State Oil e BP. Trata-se da exploração racional, lúcida e soberana de nossas riquezas, consubstanciada em mais uma rodada de licitações de partilha de produção do pré-sal. De fato, estamos pavimentando nosso ingresso no seleto grupo dos grandes produtores mundiais. A nosso ver, a retomada do setor de óleo e gás brasileiro é fruto da seriedade e transparência das ações deste governo. Do dinamismo, integração e comprometimento de todos os atores públicos envolvidos e da segurança regulatória e jurídica instituídas com o Programa de Parcerias de Investimentos, a PPI, em conjunto com o Ministério Setorial e a Agência Reguladora. Tudo isso se resume no fato mais importante desses últimos dois anos, o retorno da confiança dos investidores no Brasil. As empresas inscritas estão entre as maiores do setor de petróleo e gás do mundo. Para o ministro de Minas e Energia, o dia de hoje mostra a capacidade do Brasil de seguir no caminho certo. O dia de hoje tem esse significado também. Não é só a afirmação do Brasil como um grande centro de petróleo e gás do mundo. Não é só a perspectiva de termos bilhões de investimentos gerando emprego, gerando renda, gerando riqueza no nosso país. Não é só a certeza de que nós estamos superando com muitas dificuldades, dificuldades políticas, dificuldades, certamente dificuldades eleitorais, num ambiente de muita tendência à intolerância e à radicalização. Mas nós estamos demonstrando resiliência. Nós estamos demonstrando que temos coragem de perseguir este caminho, porque é este caminho que vai nos levar a construir no Brasil uma sociedade democrática, com instituições fortes e, sobretudo, com igualdade de oportunidades para as pessoas, para as empresas, para todos nós. E o diretor-geral da ANP aproveitou a presença das maiores petroleiras do mundo no leilão do pré-sal para afirmar que não há postura intervencionista no mercado de óleo e gás do Brasil. Segundo ele, a ANP abriu consulta pública para tratar da periodicidade do repasse dos reajustes dos preços dos combustíveis como um espaço de diálogo. não há nenhuma intenção intervencionista, não faz parte do nosso papel, não acreditamos nisso. O Brasil, durante décadas, repete a mesma prática de buscar controle de preço, de buscar planejamento, de buscar intervenção, tomar medidas populistas. A prática mostrou que isso não funciona e esse tipo de medidas nós não vamos adotar. O que estamos tratando de fazer é criar um espaço de diálogo para que nós melhoremos o ambiente de negócio, porque precisamos de investimentos, como os investimentos que estão vindo para a exploração e produção e continuarão vindo depois desse leilão. E vamos voltar ao Palácio do Planalto e conversar com a repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabi, é com você. Olá, Thaisa. Olha, o governo federal continua acompanhando os desdobramentos da greve dos caminhoneiros. O Comitê de Gestão de Crise não foi desfeito e agora está avaliando as decisões tomadas pelo governo e monitorando as consequências dessa paralisação que durou 11 dias e gerou uma crise de abastecimento em todo o país. O Ministério da Justiça, por exemplo, que orienta os PROCONs estaduais e municipais na fiscalização dos postos de combustíveis. A ideia é fazer com que o desconto de R$ 0,46 no litro de diesel chegue ao consumidor final. Essa redução de preço foi uma das reivindicações dos caminhoneiros. Também como parte do acordo, o governo já havia publicado uma tabela com preço mínimo de frete e agora decidiu detalhar mais esse documento. Após uma reunião ontem aqui no Palácio do Planalto com 16 entidades representantes dos caminhoneiros, o ministro dos Transportes, Walter Casimiro, disse que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, vai fazer uma readequação dessa tabela. Os ajustes devem ser publicados ainda hoje e a ideia é que a medida contemple todos os tipos de caminhões de carga, diminuindo assim possíveis distorções. Além disso, a NTT vai abrir consulta pública para ouvir todas as partes envolvidas. Ao final dessa reunião aqui no Palácio do Planalto, o ministro dos Transportes falou com a imprensa sobre o assunto. Vamos assistir. Na semana que vem, a NTT já vai estar publicando o chamamento para a audiência pública para poder construir a tabela, ouvindo todos os setores, tanto o setor produtivo como o setor de transporte, para que a gente possa construir uma tabela com todos os requisitos necessários e, claro, a participação do setor produtivo e do setor de transportes. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri